Pedro exige uma aeronave, e não consegue falar com o Taylor no telefone. André é avisado sobre a presença do vilão no hangar. Pedro estranha o comportamento do piloto do hangar, e o obriga a entrar no helicóptero. André descobre que o policial roubou a aeronave. O mendigo leva a trombada até a república. Pedro obriga o piloto a permanecer voando. Graça e André os perseguem em outro helicóptero. Carlos sugere que Sophia aproveite para fugir. Os estudantes explodem de felicidade ao reencontrarem o cachorro trombada. Antônio pede para Sophia não fugir, e eles se beijam. Inês vê as imagens da perseguição pela televisão e torce contra Pedro. Lima visita Sophia, mas ela avisa que não quer mais nada com ele. Agradecido, Dagoberto convida o mendigo para morar na república. Lima tenta argumentar com Sophia, mas ela se mostra decidida, e diz estar tudo terminado entre eles. A herdeira do grupo Alencar se declara para Antônio. Angélica tenta disfarçar o incômodo. Madalena e Zeca assistem a perseguição na televisão, e percebem que o helicóptero de Pedro, está quase caindo no março. O vilão ameaça o piloto da aeronave. Mão de vaca chega na república, e vê a perseguição pela TV. Diante de Sophia, Angélica finge torcer contra Pedro. O helicóptero cai no março, mas Pedro não é visto. O piloto é encontrado e André, pula na água para perseguir o vilão. O delegado consegue alcançar Pedro, e eles lutam no março. André leva a melhor, e o traficante é detido. Inês comemora. Sophia estranha o comportamento de Angélica. Dagoberto tenta apoiar mão de vaca. André sorri satisfeito, diante de Pedro detido. Preocupada com a segurança de Jade, Thaís avisa que chegou a hora da menina deixar o país. E aí E aí E aí